Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite, bem-vinda. Como é que você… A gente sempre convida o pessoal aqui, porque a gente quer ouvir histórias e relatos pra galera, principalmente, que tem, às vezes, interesse em começar essa carreira de streamer. Como é que você começou? Como, raios, você foi parar na PEN? Como é que é ser uma streamer pro público de esportes? Bom, basicamente, a história do meu começo é um pouco caótica, porque a minha vontade de streamar, ela veio de simplesmente eu assistir uma stream, eu gostei, eu quis fazer, eu fui e fiz. E eu não conhecia ninguém do cenário, no LoL eu não tinha nem o level 30, que é o necessário pra jogar uma ranking. Desculpa te perguntar, quantos anos você tem? Eu tenho, atualmente, 24. Ela não viu a Copa de 94 também. Não, eu não sei de 96. O Robert já tá rindo, que essa pergunta é banjada, já. Mas, enfim, é… E aí, eu assisti, na época eu estudava publicidade e propaganda e já tava trabalhando também numa agência, eu trabalhava com criação e produção. E aí… Só que sua carreira de streamer deslanchou, né? Ainda bem, hein, bicho! E o mercado publicitário… É, então, tem vários, vários… Várias partes engraçadas, assim, da vida que aconteceram, assim… E deu a volta por cima, felizmente. Porque a minha vida de publicitária foi bem intensa, eu diria. Mas, enfim… Eu não conheço nenhum publicitário, nem mesmo esses grandões. Não vou falar o nome de nenhum deles, né? Que tenha tido uma vida, assim, venturosa, né? Saudável. É, saudável. Não, não conheço nenhum. Saúde e publicidade, vocês estão loucos? É, foi louco. É Mad Men pra baixo. Nossa, foi o nosso jeitinho pra entrar nesse mercado, né? Mas, enfim… Já passou essa fase, Deus é mais, o pessoal tá percebendo. Mas, enfim… E aí, eu tava em toda essa situação já de fim de faculdade, empregada, tudo bonitinho, correndo bem. Você foi meio que fazendo as suas horas livres, mais ou menos? Vulgo o final de semana que eu não precisava fazer hora extra na agência, né? Que tem essa também. Não era todo final de semana que eu tinha folga, então… Mas eu comecei a fazer todo final de semana, e aí eu sempre falei pro meu público que eu ia fazer 14 horas por final de semana, 7 no sábado, 7 no domingo. E se não desse certo, se eu quisesse de repente sair no sábado, eu tinha que fazer as 14 horas de sexta pra sábado, mas as 14 horas aconteciam sempre. E aí, isso foi crescendo, foi crescendo. Só que assim, também tem outra parte dos detalhes, né? Eu streamava, e eu não tava nem aí pra o que era uma qualidade de stream. Naquela época eu não era publicitária, eu tinha o meu Mac, minha tablet e… Uma câmera e… Não tinha, era o webcam da Mac, porque era o desktop da Mac, assim. E aí já tinha câmera e microfone, horroroso. Mas cara, eu streamava porque eu tava afim de streamar, porque era algo muito prazeroso pra mim. Então, pra vocês terem uma ideia, no início eu nem sabia que o Wi-Fi ou o cabo tinha diferença. Eu streamava no Wi-Fi, tá ligado? Enfim, tinham várias coisas assim, que eu fui dando passos bem lentos. Mas os passos lentos me davam resultados surpreendentes. Então eu vi ali um potencial muito grande. De uma certa forma, você acha que isso de… Porque hoje em dia, essa geração que tá vindo agora, os caras chegam no turbo mais, né? Mas às vezes fazer a coisa aos poucos, meio despretensiosamente, é melhor pra começar? Cara, eu achei muito saudável. Até porque eu sou meio que grata por ter entrado nessa área tão tarde, assim. Tarde entre aspas, né? Que a galera meio que às vezes… Começa aos 16, né? É, você tá na escola com muito tempo livre. Então é fácil você começar a ser streamer, enfim. Mas eu não tive essa oportunidade. Agora, por eu ter entrado mais tarde, eu sinto que eu meio que recebi um boost de velocidade. Porque, poxa, eu tava fazendo faculdade de propaganda e marketing. Eu tava fazendo a melhor faculdade possível pra estar onde eu estou hoje em dia. Porque eu considero ser streamer uma parte, sim, da publicidade atual. Quando a gente pensa em tópicos como branded content, branding entertainment, coisas do tipo. Entra tudo isso, é. E sem contar a visão de comportamental, de mercado e tudo mais. Então, eu entrei com um buffzinho extra, assim, no rolê, sabe? Então foi muito prático pra mim entender esse setor, analisar bem qual era o meu espaço. E fazer de tudo pra chegar no meu máximo. Mas aí, teve umas metidas de louco ali, né, na hora de me demitir. Porque na hora que eu me demitir, a minha média de viewers era de 30 viewers. Tipo, eu não tinha nada. Eu tinha 3 mil seguidores no Instagram. Caraca, foi na cara de coragem mesmo. Assim, segundo meus cálculos, tava tudo certo. Entendeu? Só que… Mas quem via de fora falava… Quem via de fora me achava maluca. Foi basicamente essa frase que eu usei pra convencer os meus pais, depois de muita treta. E aí, eu mandei um PPT pra eles, explicando tudo. Palestra, né? É. Puxa a louça. Eu mandei um PPT, falando dados de mercado. Pra eles entenderem o que eu estava fazendo na minha vida. E por que eu achava que ia dar certo. E aí, no final, eu tive que falar uma parada meio… Olha, eu sei que às vezes tem certas coisas que eu tô falando que parecem loucura. Mas eu acho que pessoas grandiosas precisaram fazer grandes loucuras pra chegar onde elas estavam. Que coisas que pareciam ser loucuras… E na verdade, elas sabiam o que elas estavam fazendo. Cara, você é muito corajosa. Parabéns. Obrigada. E deram um aval depois dessa palestra. Depois dessa palestra… Aí, eu meti o louco e fui. E aí, foi dando certo. Mas quando eu me tornei streamer, eu peguei o contrato com uma outra equipe. Na época, era a Pro Gaming. Hoje em dia, eles até já mudaram de nome, enfim. E eu fiz parte lá da equipe por um período de tempo. Só que o que fez eu estourar mesmo, foi um pouco depois… Deixando bem claro que eu sou muito grata a eles. Que foi a minha primeira casinha. Mas quando eu estourei mesmo, na verdade, foi no final deste ano que eu comecei a streamer. Porque também meus pais deixaram, mas deixaram assim. Você tem até o final do ano pra dar certo. Tinha um semestre. Não, mas não a gente vai te botar de novo numa agência. É, tá ligado? Falei, ah, deve ser muito fácil dar certo como influencer em um semestre, né cara? Brigadão pelo apoio, mas enfim. Aí… Eu fazia análise do jogo competitivo em live. E aí, um dia, o pessoal de um campeonato fora de temporada, que chama Super Liga, né? De League of Legends, que é o único jogo que eu jogo na vida. E aí, eles me chamaram pra ser analista no campeonato. Ahn… E repórter. Tipo, fazer a mesa mesmo. Aham. E aí, foi tipo… Foi uma parada muito surreal pra mim. Porque eu sempre quis aquilo. E… E meio que… Poxa, eu tava fazendo na minha live, tava evoluindo, mas não esperava que a oportunidade tivesse tão cedo, assim. Então, no dia eu fiquei bem assustada, mas… Deu tudo certo. E aí, a partir desse momento, foi quando… Quando a PEN começou a notar mais na minha pessoa. Que é a equipe que, tipo… Ah, sei lá. Mano, a PEN é a PEN. É uma das maiores do Brasil. É. Muito bem estruturados, né? Da América Latina como um todo. Toda. Uma das melhores equipes, se não a mais consagrada aí. E aí, eu… E aí, eu era doida pra entrar na PEN. Nessa época que eu entrei na Super Liga, foi legal, porque eu recebi convite de vários times. Obrigada, times. Muito bem. Mas aí, né… Eu falei, bom, se vários times estão me querendo, talvez a PEN também queira, né? Daí, eu fiquei meio assim… Tipo, como quem diz, ó, tô aqui, viu? Qualquer coisa. E aí, no fim, a PEN realmente veio atrás de mim, a gente conversou, viu que tinha tudo a ver, tudo que eu gosto de fazer e tudo que a PEN também gosta, o jeito que eles trabalham, deu tudo certo. Foi no ano passado. No finalzinho do ano passado. Faz um ano agora, assim. Um ano? Ah, então faz um ano. Pô, que legal. É. Pô, é… Uma baita evolução. Pode perguntar, Cal. Tem duas coisas que me chamam a atenção no seu histórico, né? Um deles, a diferença de tratamento dos pais. Então, agradeço aos seus pais aqui, eles foram legais contigo, né? Eu tava pra entrar na televisão, né? E era um trabalho que eu tinha que esperar cerca de três semanas, até que fossem ajustadas uma série de questões, pra que eu pudesse assinar o contrato, né? E aí, numa discussão com a minha mãe, ela falou assim, você só volta aqui pra casa quando tiver emprego. E eu peguei duas cuecas, saí de casa, voltei um mês depois, empregado na televisão, né? Essa é uma história bem curiosa, mamãe não tá mais aqui hoje pra me acompanhar nisso, né? Mas, enfim, seus pais foram muito bacanas, eles te deram um aval, né? E ainda que tenha sido um período de tempo, olha, são seis meses, né? Você teve tempo de correr atrás, teve a oportunidade, você teve as condições, você teve um teto, isso tudo de bom, né? É, então, eu acho que assim, é um desafio, mas... Sempre que eu falo isso pras pessoas, eu também nunca nego meus privilégios, porque por que eu queria tanto o apoio dos meus pais? Por que eu só não metia o louco se eu confiava tanto? Porque eu sou privilegiada a ponto dos meus pais que me bancavam em São... É, meus pais que me bancavam em São Paulo, então eu não teria essa grana. Porém, embaixo do MASP. É, não sei o que, velho, né? Mas ó, e outra coisa que me chama atenção também, né? Eu estava falando das condições em que você começou a falar assim, ah, nem tinha conhecimento técnico, né? Faltava perceber esses detalhes, né? Tem um livro do Zangado que chama Como Me Tornei Gamer? O Zangado é da minha cidade. Então, você já conhece cidadão, né? Olá, Zangado. Zangado, você é incrível. Tem um livro dele em que ele fala... Gostei muito da sua resenha do Death Stranding. Boa. Olha, só tá cheio de fãs aqui, né? Cheio de fãs. E ele comenta de como é que foi esse processo inicial dele também, né? A gente já conversou outras vezes, já fez entrevista no Drops. Ele comenta também no começo, assim, era ele, o computador que ele tinha, que era um calhambeque da época, né? E era o que dava. Ele falou assim, ah, não tem iluminação, não tem cenário, não tem microfone, né? O microfone era do Wad-Camp. A gente foi assim. Isso aqui não era pra ser uma rádio, era pra ser um podcast. Nossa! E aí, tipo, virou uma rádio, porque... E aqui estamos! Unimos forças aqui, tá? A gente tem uma programação que inclui música, que inclui diversos programas. E o começo das gravações... Monique não estava aqui. Monique, tá ouvindo a gente? Tô, tô ouvindo. Só prestando atenção, porque eu me identifico em muitas coisas. A gente entende, Monique. O primeiro News Games, eu era uma lástima falando, parecia o Robotini, que tinha um colchão atrás de mim, como abafador de som. Era ridículo, era numa outra sala aqui nesse andar. Primeiro News Games, o Pedro falava mal e era feio. Hoje ele só é feio. É, é evolução. É evolução. O Cal não envelhece nunca e continua com esse sotaque de televisão. Mas eu acho que a maioria das coisas que trabalham em nichos, que trabalham coisas fora do nosso comum, elas vêm de paixão pura, né? Porque, cara, pra você começar... Paixão e um pouco de método. Você tem que pegar ali uma frequência e ir fazendo. No começo, até você falar, ok, preciso de um método. É uma paixão muito retardada. Cara, eu mandei mensagem reclamando com a minha operadora, porque o meu ping tava em 6 mil. Mas eu tava streamando na Wi-Fi, cara. E a atendente da operadora falou, que pare ping! E aí, tipo, sabe? É umas coisas assim que você olha, eu olho pra trás, realmente, e eu falo, cara, era mais puro amor. Porque a condição de eu ser streamer naquela época era nenhuma. Se eu soubesse quantas barreiras tinham na minha frente, eu não teria streamado. Eu ia falar, gente, o meu stream vai ser horrível, o áudio vai ser péssimo, vai ficar dropando, vai ter latência. Meu jogo vai rodar a 20 de FPS. E não tem condição, mas eu não tava nem ligando pra saber se tinha condição. Eu só queria exprimar, cara. Esses históricos são importantes, porque você tá comentando do seu caso, a gente comentou agora do zangado, né? E tem uma série de profissionais, Pedroca lembrou muito bem do início da rádio. A Monique passa bons perrengues com a internet, né, Monique? A Monique também passa os seus afeitos. Ela falou, hoje tem condições, ela falou, nossa, olha, eu não tenho... E é muito bacana a gente ver... Cara, eu acho que é muito, às vezes é muito insalubre, sabe, esse meio de streaming. Porque, imagina, a gente passa por cada perrengue, assim, que tá louco, gente, sabe? Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu já fui assessor do comitê gestor da internet. Isso é público, tá no meu currículo. A infraestrutura de internet do Brasil é tão precária, mas tão precária. Hoje ela tá melhor. Hoje tem 5G. Hoje tem fibra. Eu sei, Monique, não tem em Curitiba e a gente tem que delugolar todas as operadoras aí. Mas o Brasil, quando você vai pro interior, Curitiba ainda tá tranquilo. Vai pra região norte. É verdade. Você sofre, cara. É um lugar que é horrível. Você sofre. Não tem nada. É, essa é uma coisa que quando eu era publicitária, sinceramente, nem passava tanto pela minha cabeça. Mas depois que eu virei streamer e comecei a ver tantas pessoas diferentes… É que você é mais nova, você já cresceu com a internet. É, mas mesmo assim, eu fico pensando quantos gênios, assim, que a gente não tem perdido. Tanto de talento, como jogador profissional, como de streamer, como de produtor de conteúdo. Sei lá, de… Aí você for expandir, vai pra tudo que é arte. Quantas pessoas a gente não tá perdendo tantas mentes brilhantes por não terem acesso, sabe? Isso é uma coisa que, real, assim… Dá uma angústia, né? Dá uma angústia muito grande. Deve doer mais no dinheiro. E aí, reflete também um pouco o país que a gente vive, né? E como tem tanta gente talentosa, faltam empresas pra darem o devido apoio. E a Monique agora tá na… Você tá na Team One, né, Monique? É, eu tô na Team One, tô na Team One, fazendo live instrumento. Ah, também é streamer, mas é de outros jogos. Concorrente! Eu quero que todos os times estejam aqui no programa, não tem preconceito com ninguém, não. Isso! Imagina streamers tendo competitividade, merendo. Foda, imagina. Mas é… E tem muita gente talentosa que falta incentivo mesmo. Vocês ainda estão… Vocês estão no radar das empresas, mas falta muita gente ainda que precisa ser reconhecida nesse cenário. Tem gente rompendo a bolha também, viu, Pedro? Não falando de streamers, falando de game, né? A gente tava no fim do ano lá no Rio de Janeiro acompanhando a Game Jam Plus. E tinha desenvolvedor do Brasil inteiro lá também pra etapa final, né? E você encontra o pessoal que veio do Norte, que veio do Nordeste, que veio de alguns rincões brasileiros no meio do nada. E o cara fala assim, olha, eu sou o único desenvolvedor que tem lá. Eu juntei outro cara que era ilustrador e a gente começou a fazer. E estão fazendo, estão acontecendo. E a Raquel aqui, lembra que ela tá falando pra gente? Peguei um notebook emprestado. Pegava emprestado. Pra fazer um jogo dela. Família dava apoio, né? Foi uma coisa… Vapô do dia que dá… É isso. Produção! Cosmo no meu coração. Sobe esse som aí. Vamos lá. Eu tô susto no operador. Ele tá lá, tranquilo, trabalhando. Você falou pra gente, antes da gente começar a entrevista, que você teve uma oportunidade de ir pra Coreia do Sul. Como é que foi a sua experiência? Cara, foi uma das melhores experiências da minha vida. E foi muito engraçado, porque assim, eu sempre fui muito otaka. É claro, entrou uns K-pop aí. Tem que entrar um K-popão, tem que tocar mesmo. Mas enfim, eu sempre fui muito otaka. Muito, muito. Então, meu sonho, minha meta de vida sempre foi, como de todo bom otaku, ir para o Japão. Muito bom. E eu falei, cara, quando eu pisar na Ásia, eu não tenho dúvida de que eu vou estar pisando no Japão. Só que a vida foi tão louca, me jogou num caminho tão maluco. Porque eu cheguei a um ponto da minha vida que era mais interessante, eu ir para a Coreia do que para o Japão. E aí, foi… Você foi para a Seul? Fui para a Seul. Na verdade, a gente ficou em uma cidade vizinha, assim, numa cidade de satélite, né? Que chama Butchon. E aí, a gente… Eu sempre pegava um metrô e ia para a Seul quase todo dia para gravar conteúdo, né? Eu visitei vários pontos turísticos, vários… E a internet lá. Ai, meu Deus. Igual de Curitiba, né, Monique? Cara, aqui tem a Copel, mas… Olha, a Copel paga nós, né? Inclusive. É, inclusive. Mas… Aqui onde eu estou morando, agora eu estou na fidelidade com a concorrência ainda, né? Então, eu que lute, né, por enquanto. Não vai fazer o que não. Não, você vai se livrar disso aí, meu. Estou cansado de ver as sagas de sofrimento com a internet. Daqui a pouco vai ser igual a Coreia, tá, Monique? Aguarda um pouco mais. É, lá tinha uma parada muito da hora que, ao invés de eu ter que ter um chip para ter 3G, eles têm um Wi-Fi móvel, que é tipo um negócio fininho, pequenininho, que você larga na mochila, até 3, 4 pessoas podem conectar. E eu andava com isso o dia todo. E aí, me permitia fazer todo o conteúdo que eu fazia, principalmente de stories, né? Porque stories para viagem é muito perfeito. E a galera é… A Coreia é um país que as pessoas têm muita curiosidade de conhecer. Porque, como a gente já estava falando de toda a nossa situação, Brasil e tudo mais, eu acho que fã não tem muita… Você não é preso à sua faixa monetária, você não é preso muito à sua idade e tudo mais. Fã é fã e o K-pop dominou o mundo, irmão. Não tem mais o que fazer. E aceita que dói menos e é isso. E aí, poder mostrar esse país, mostrar essa cultura, tanto para a galera do K-pop quanto para a galera também do LOLzinho, né? Que LOLzinho e Coreia têm tudo a ver. Mostrar a realidade de como é esse lugar. E o outro lado do mundo é muito diferente. Essa foi a minha conclusão depois de ir para lá, assim. Mas foi assim… Além de uma produção de conteúdo muito, muito, muito legal, que foi muito valiosa para mim, também foi uma… Foi a viagem mais louca que eu já fiz em toda a minha vida. Melhor ever. Melhor ever. A melhor experiência de vida, assim. Estão programando a próxima já? Já. Já, 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 já. Se o povo está muito cheio, que eu vou para os Estados Unidos, a mulher que vai para o Japão, Coreia do Sul, só o cal aqui. Obrigada, Marquinhos. Eu vou para a Vila em Ocundã. Perguntas, Carl. Perguntas, Monique. Fiquem à vontade. Monique, você tem perguntas, querida? Então, eu queria saber em quem que ela se inspira, né? Porque, assim, eu tenho muita inspiração em várias pessoas que produzem conteúdo. E eu queria saber, assim, em quem que ela se inspira para criar conteúdo, para fazer stream? Eu acho legal, assim, a gente trocar esse tipo de experiência. Até porque a gente conhece, às vezes, outras pessoas. Porque não necessariamente a nossa inspiração é alguém grande. Então, eu acho legal isso. Então, é engraçado você ter citado isso no final. A minha grande inspiração de início, não é surpresa para ninguém, foi o Yoda. Porque foi justamente a primeira live que eu vi, que eu falei, caramba, que bagulho irado, eu quero fazer. Foi a live do Yoda. E eu sempre fui muito fã dele. Até hoje eu acompanho bastante do trabalho dele. Mas alguém que me inspirou muito e que hoje em dia nem é mais streamer, chamava King Ye, a stream dele. É o Yezinho. A gente é amigo até hoje. E na época, ele streamava e ele sempre foi muito… Teve uma comunidade onde ele era muito próximo. Então, eu tive a oportunidade de me tornar amiga dele. Então, na primeira live que eu abri, ele estava lá presente. Ele me deu total apoio e foi super legal isso por parte dele. E, enfim… E hoje em dia, eu até conheço o Yoda, mas eu não consigo dialogar muito com ele. Ele ainda é uma inspiração. É, ainda está num lugar, assim, que eu fico, tipo… Peraí, que eu ainda… Minha cabeça não processou ainda que você faz parte da minha realidade. Então, me dá mais uns dois anos aí. A gente começa a ter uns diálogos, né? Mas, enfim… E depois, quando eu me tornei caster, foi graças, assim… A grande inspiração da Shox e da Frost Grimm, que fazem campeonatos de LOL lá fora. É, antes da gente seguir com a entrevista, Monique, quais que são as suas inspirações? Acho que eu nunca te perguntei isso. Cara, eu tenho umas inspirações muito loucas, assim… Porque… Bom, o Pedro sabe da minha admiração pela Natália Acuri, do Me Poupe, né? Sim. Então, ela me inspira… Admirada pela minha senhora esposa. É, então… Ela me inspira já faz mais de um ano na criação de conteúdo, a forma como ela se comunica. Eu acho que ela é uma ótima comunicadora. Sim. E eu gosto muito também da Mikann e da Carol Moreira, com o trabalho que elas fazem com Eu gosto muito delas. Eu gosto muito delas. Então, eu acho que elas são as minhas principais inspirações hoje, assim… Cara, sabe quem que me inspira, que é muito random, que ela me lembrou? A Mari Maria, velho. Eu pago muito pau pra Mari Maria. É sério. Muito bom. É tipo, eu… O meu canal do YouTube, eu me inspiro muito na… Na disposição e na frequência que ela mantém. Eu acho ela muito profissional, assim… Daí, sei lá, eu consegui me inspirar numa blogueira de maquiagem pro meu canal de louva. Ah, tá certo. Cara, mas eu acho que isso… Eu acho que isso não tem muito a ver, assim… É mais a forma como a pessoa se comunica… Eu gosto muito de canal de culinária, vocês sabiam disso? Eu gosto. Eu gosto de Dani Noce, eu assisto. Já viu minhas receitas? Já vi, tem aquele novo que é receita de pais, você já viu? Com as crianças correndo. Ai, meu Deus. Maravilhoso. O pai lá faz as comidas lá e as crianças vão pra cima do balcão… Tá maluco, não, não. É uma doideira. Eu gosto da bagunça no YouTube. O dia que você quiser assistir eu fazendo comida, Pedrão, é Hell's Kitchen, tá? Pode ir. Vamos, 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 vamos juntos. É um… É um… Ele tá assim meio alegre comigo, que ontem nós bebemos muitas cervejas juntos, voltamos alegres hoje. De ontem até hoje, Monique. De ontem até hoje, Monique. Ô, louco. Cal, você tava bebendo na minha casa. Segundona. Agora, fala pra gente, é… Do ao desse teu período, em que você já vem desenvolvendo o seu trabalho, com essa sua visão de mercado publicitário… Segura um minuto a pergunta. Cal, Monique, você vai ter que sair pro stream? Não, não, já fiz stream hoje, graças ao bom… Uiá! Uiá! Você não é minha concorrente hoje, Monique? Não, hoje não. Graças ao bom… Amanhã eu vou ser concorrente. Pra quem não sabe, a Monique faz o stream às oito da noite, que é o horário do Live Pop Geeks, que é o nosso programa aqui na rádio. E nós não temos concorrência nenhuma, você pode escolher a sua programação, respeitamos tranquilamente, mas a Monique tá nos nossos corações. Monique, tá nos nossos corações, sem dúvida alguma. Ah, que fofo! Então, mas pergunto, com essa sua visão que você tem de mercado, com essa visão, sobretudo, vinda de um mercado publicitário, que tem um outro olhar pra produto, pra produção, o que você acha hoje que um candidato a streamer não deve cometer como erro crasso, básico e fundamental? Eu acho que qualquer… Qualquer ideia errada a respeito de minoria… Eu acho que não é um erro de ser humano, né? É que assim, às vezes, eu acho que o cenário gamer ainda tá… Tem muita gente burra ainda. Tem muita criança, gente, no cenário gamer. Acho que esse é o problema. É, então, é um lugar que acima de se queimar, de queimar a sua imagem, eu acho que é uma visão de responsabilidade, entendeu? Você, como comunicador, como influenciador, você tem que ter noção do peso que você vai ter na criação de uma geração. Porque a gente trabalha com adolescentes e jovens adultos. Tanto que um dos assuntos que mais me perguntam em live é sobre faculdade. Então, você ser esse tipo de influenciador tem uma responsabilidade social, que você tem que ter ciência dessa sua responsabilidade social. Então, você passar ideias erradas, você ser uma pessoa inconsequente, sabe? Tá além da sua imagem. Sem citar nomes, estamos vendo isso no BBB, né, gente? Ai, meu Deus. Eu sou no BBB. Eu sou uma víbora! Eu não quero falar de BBB, eu quero voltar ao tema aqui, deixa esses assuntos que eu vou assistir nada, olha as hashtags no Twitter, dá uma escarafunchada só de cima. Ai, eu não perco tempo nem com isso, velhão, juro. Eu, 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 infelizmente, eu sou muito bom de achar, eu sou muito bom de achar lixo na internet, então. Eu já tô no pay-per-view, mano. Você, você tem encontrado ainda dentro desse universo, esse tipo de problema com muita frequência? Desrespeito a... Desrespeito a minorias, as mulheres. Sim, sim, sim. Tava na nossa pauta, esqueci de perguntar. É, tava, mas a gente chega no assunto da nada, né? Chega no assunto da nada, né? Não, é... Elabore, elabore. Eu sempre falo, assim, que eu tenho uma visão muito positiva a respeito de, de, de tudo, de machismo, de racismo, de, é, homofobia, enfim, tudo. Você acha que as pessoas podem melhorar? Devem. Devem. Poder não é muito uma opção. Esse é o básico. Ah, posso, mas não quero? Partimos daqui. Eu tô suave. Não, 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 podem, eu tô colocando em outro sentido. Não, tipo, o cara, ah, hoje eu não vou ser homofóbico, tô falando, você acha que diante do machismo que já existe, há possibilidade de melhorar, né? Então, a minha visão é positiva. Eu acredito que estamos tendo uma melhora, só que a gente ainda tá naquela fase... Do sofrimento. Aquela fase que tá borbulhando ali o negócio pra alguma coisa acontecer. Você acha que mais uns 200 anos melhora? É, por aí, brincadeira. Não, eu sou bem positiva. Eu sempre falo também até que desde a minha entrada no cenário, pelo que eu escuto das minhas amigas hoje em dia, eu sinto uma melhora muito grande, porque o que elas passaram aos montes, há um tempo atrás, hoje em dia eu não vivo e eu não vivi muita coisa do que elas viveram, sabe? Você acha que coisas como o Gamergate, como o Me Too, eles têm tido uma influência positiva pra pressionar uma revisão de valores? Desculpa, eu não sei o que é isso. Gamergate... Deixa eu explicar o que eu falo. Legendas com o Pedro. Gamergate é um escândalo que aconteceu no universo gamer, envolvendo uma desenvolvedora e um jornalista do Kotaku, que na verdade virou um ataque massivo, machista, em cima de alguns produtores de conteúdo, sobretudo nos Estados Unidos. Isso chegou a ter reflexos no Brasil. E o Me Too é aquela campanha contra os assédios que acontecem em Hollywood, o Harvey Weinstein foi inclusive condenado agora, recentemente. Mas são coisas meio paralelas, aconteceram ao mesmo tempo. São posicionamentos de mulheres contra isso. As mulheres se organizarem e reagirem a ataques machistas. Sim, eu acho que sim. Eu acho que em qualquer âmbito, qualquer tipo de punição passa muita mensagem, mas também eu acho que a gente já tá começando a entrar em um ponto não de punição, mas de tipo, olha, isso é errado. As pessoas já sabem que é errado. É só de realmente colocar de lado essas pessoas que estão insistindo nisso, sabe? Então, como ideia mesmo, falando. É óbvio que os casos de justiça, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Mas de modo geral, pensando na ideia, eu acho que a gente já tá numa fase onde as pessoas estão cada vez mais abertas a conversar, já estão entendendo a importância. Então, assim, eu já tive muito caso de meninos virem na minha live e falaram, Taiga, por que que isso é errado? E são perguntas que podem ser para uma mulher consideradas ofensivas. O cara nunca pensou nisso, na verdade, né? É, então. Às vezes eu tenho amigas um pouco mais impacientes, assim, que elas falam, mano, como que você respondeu isso com essa calma? Eu ia debochar horrores do menino, mas eu falei, esse é o ponto, calma. A gente também tem que entender esses escapes. Às vezes a gente vai precisar fazer muito barulho, porque é um caso absurdo, vai. Mas também tá de olho naquelas pessoas que estão em aberto e conversando. Aquele cara que… Tá, a gente… É que você tem uma visão mais positiva, mas pode ser um cara assim que não… A gente não sabe bem se é um aliado, mas ele pelo menos perguntou. É. Ele tem uma dúvida na cabeça dele. Há uma porta aberta ali pra você colocar a visão que é a mais correta. Sim. É, naturalizar também muitas coisas, que nem hoje, no início da minha live. Meu Deus, a gente… Eu posso falar palavras… Ah, é menstruação, né, pô? É. Não sei quem não pode falar menstruação na vida. TPM. Mas a gente tava falando de menstruação pra pior, assim, de coisas íntimas femininas que não são comentadas naturalmente, que eu acho muito natural. É, meu corpo tem essas coisas aí, acontece direto. Não custa nada eu contar da minha vida, das coisas que eu faço pra cuidar de mim e das minhas falhas e tudo mais, sabe? Então eu acho muito natural a gente ter essa conversa ainda mais, pensando em falar com pessoas mais novas, né? Pra… Porque são elas que vão mudar o mundo, né? A gente tá aqui pra se ferrar mesmo. É, então… É. Tem muita responsabilidade. É, escarafunchando um pouco mais na tua experiência, é… Você já teve casos que foram mais complicados de machismo dentro das suas lives, machismos dentro desse mercado? Como é que você… Tem alguma coisa que você pode contar pra gente? Tem casos chatos. Eu acho que os casos da live são bem comuns, na verdade, assim. O povo ainda tá xingando, é. É, comentário idiota. Mas aí é um banzinho, a gente resolve. Às vezes você encontra em um game mesmo, a galera reconhece. E aí vem e fala alguma coisa de você também. Enfim, é… Coisas irritantes, mas nada que um repórter, um ban, às vezes… Já saneia. Já vai dar uma ajudada boa, assim. Mas… Eu acho que o que me deixa mais preocupada hoje em dia, na verdade, que me deixa mais… É… Tem que tomar cuidado, é no sentido de mercado mesmo, assim. Eu fico preocupada porque quando eu era uma streamer pequena, eu não… Eu não conhecia ninguém, realmente, do cenário. E é com garotas que estão onde eu estava uns anos atrás que eu me preocupo. E eu sempre digo e repito que não se deixe levar pelas oportunidades disfarçadas de assédio. E principalmente, não se deixe enganar, porque é muito disfarçado mesmo. Então, eu acho que o que a gente mais tem que prestar atenção hoje em dia é em mercado. Porque pra mim, o mercado dita muito do que o público diz também, sabe? Acaba que você mexe na rotina de pessoas que trabalham no mercado, você mexe na rotina de pessoas que gostam do seu produto. Enfim, e quando eu vejo um caso de machismo dentro de empresa, me deixa mais preocupada. E já chegou a acontecer comigo de vir youtuber me chamar pra gravar um negócio, mas antes eu tenho que ir no cinema com ele. Tipo, cara, você é muito retardado, sabe? Por favor. Enfim, e aí… Não, eu já acho isso bem preocupante, porque é uma coisa… Então, mexe com a inocência da pessoa. Porque mexe com a inocência é uma coisa que, assim, não é o assédio sexual. Quando a pessoa… Tem isso também, mas tem isso, que na verdade é a coisa mais terrível. Mas mexe com o nível de assédio moral que, tipo assim… Ah, mas você não vai pro cinema com o fulano? Por que não? Ele é solteiro, tá de boa, quer te conhecer melhor, por que não? Aí, tipo… É perverso mesmo. É perverso. E assim… A pessoa não sabe separar, entendeu? Eu estou tendo uma relação profissional com você. Eu já tive que, em conversa, assim, por mensagem com pessoas, assim… Eu tive que falar, eu preciso que você seja mais profissional. Porque o cara não parava de me pedir em casamento. Enquanto eu estava tentando trabalhar, entendeu? Então, eu acho que o que me preocupa é essa parte mais de… De network e de empresa, sabe? Eu acho que é nesses lugares que a gente tem que tomar mais cuidado. Porque me preocupa pelas novas streamers. Eu sempre estou repetindo as mesmas coisas, só que eu sou uma pessoa. Eu tenho uma influência bacana, mas eu realmente quero que acabe. Eu não quero ter que ficar avisando as garotas que têm assédio no mercado e no cenário. Não, eu quero que não tenha assédio e elas não tenham o que se preocupar. E ela possa ser uma streamer, ir nas festas e aonde ela quiser, sabendo que ela vai ser respeitada. E eu não posso dar essa garantia atualmente, entendeu? Ainda. É isso que me estressa. Complicado. E você falou o seguinte, não tem uma reação do mercado. Não tem uma reação dos caras, né? É. Quando eu digo mercado, eu quero dizer que eu sou de retardado. Então é uma mudança de comportamento, né? Porque é engraçado a coisa que você comentou. As pessoas já sabem hoje que isso é errado. Porque elas já ouviram falar a respeito. Elas estão lendo sobre isso. Elas estão sendo impactadas. O Michu é o caso de um cara que é assediador em série. Pois é. As pessoas hoje já sabem desse assunto. Isso não é valor pro indivíduo, às vezes, mudar a sua postura. Eu falo assim, ah, mas você não vai decidir uma coisa… Bicho, para. Porra, que cacilda, né? É angustiante. E é uma coisa… Eu acho engraçado que ele fala cacilda. Cacilda é muito bom. É muito tio, né? É angustiante. Todo homem, todo hétero, macho, cis, aquela bobagem toda… Vai lá, palestrinha. Já passou por esse processo de aprendizado. E assim, a gente tem que ser educado nessas questões. Porque, em princípio, a gente cresce num mundo em que os valores estão um pouco distorcidos. Estão falando da gente e o cara do século passado, tá? Hoje já tá tudo bem melhor ou bem menos pior. Mas, ainda assim, o indivíduo, ele resolve… Você lê notícias, histórias, às vezes, do cidadão como ele se comporta na rede social, no Tinder da vida… Bicho! Monique! Cansa, cansa! Tem homem demais falando, fala aí. Verdade, não deixa não, Monique! Empoderamento! Empoderamento! Felizmente, eu tenho um público masculino muito, muito respeitoso. Pessoas muito incríveis comigo. Muito bom! Tem pessoas, eu trabalho, eu já trabalhei muito com homens, assim, nessa questão também de collabs e tudo. Na verdade, a maioria dos meus amigos são homens, na real. Porque eu já sofri ataque machista de mulher e, cara, foi osso. É, mas assim, eu entendo essa questão do… Ah, você tem que ser um pouco mais profissional. Porque eu também já passei por essa situação e, assim, atualmente existe uma situação que vocês já conhecem aqui, que eu passei faz dois anos e eu continuo sofrendo com essa situação e que, infelizmente, vai ter que se resolver na justiça porque não tem outro jeito, né? Então, é só o que eu falo, eu sempre falo nas minhas lives. Eu fiquei perdido por um momento. Porque as pessoas, elas chegam lá, seja homem, seja mulher, seja quem for, eu acho que, assim, liberdade de expressão… As pessoas confundem liberdade de expressão com o direito de eu posso ser mal educado e tratar o streamer como um saco de pancada. E não é verdade. Não é trollagem, não. É mais grave. Não, é bem mais grave. É bem mais grave. E, assim, eu acho que, assim, não, sabe? Eu não sou obrigada a dar espaço pra quem chega me chamando de ruim, de, sei lá, de vagabunda, de burra, de louca. Já me chamaram… Recentemente me chamaram e falaram que o amor que eu tenho por Resident Evil já tá beirando a doença, mas a pessoa não sabe que eu pago os meus boletos com isso. Então, eu acho que existem limites pras pessoas usarem da liberdade de expressão delas na internet. E quando esse limite é atingido, é o ban e, tipo, cara, eu falo sempre, não haja como um mongoloide ou uma mongoloide. Acabou que você vai ser bem tratado. Ou assuma os seus B.O.s, né? Sabe? Tem que ter uma política de… Não é porque você tá na internet que você pode sair falando o que você quiser pra quem você quiser, entende? Então, é assim. Chega, pelo menos, uma coisa que eu sempre falo, até o pessoal falou que eu sou meio que mãe do público, né? Mas, hoje, por exemplo… Falei, ah, gente, fique até o final da live que eu explico melhor. Ah, fala logo que eu já vou sair. Falei, ô, escuta. E aconteceu isso hoje. Falei, escuta, fala logo. Cara, como assim você manda eu falar logo? Sua mãe não te deu educação, não? Se sua mãe não te deu, eu que vou te dar, entendeu? Porque eu já sou mais velha, então eu já posso… Eu falo que eu vou jogar tamanca qualquer hora na câmera e a galera não acredita. Qualquer hora eu vou jogar. Eu vou quebrar a câmera? Vou, mas eu vou jogar tamanca. Estamos chegando aqui no finalzinho do programa e ainda tenho mais uma pergunta pra te fazer. Você falou que é absolutamente apaixonada por LOL. E o que você planeja? Futuro? Quer fazer streams de outros jogos? Como é que você tá? Qual é o momento da carreira atual? O momento da carreira atual, o LOL tá lançando 397 jogos. Então, por enquanto, eu vou ficar com o LOL mesmo. Tem shooter novo agora? Então, o shooter eu vou ter que passar, porque eu vomito se eu jogo FPS. Ah, é? É, tenho esse problema. Mas o mobile vai ser meu monojogo novo, tá ligado? Provavelmente, assim. Não sei, não sei. Mas o… Eu parei bem pra pensar isso no final do ano passado. Eu pensei tanto entre outros jogos, quanto em lifestyle também pensei. Mas com todos os lançamentos da Riot e todas as melhorias que eles vêm demonstrando, eu fico hypada de acompanhar mais o jogo, sabe? Enfim. Então, esse ano eu vou continuar super focada em LOL. Só que a diferença desse ano pro ano passado é que não vai ser só em stream. O meu conteúdo de YouTube vai deixar de ser só várias gameplays. E eu vou começar com quadros, realmente quadros, voltados pro LOL. Já anunciei o de lores agora, que eu vou fofocar a história dos campeões. E vai vir mais uns dois ou três ainda esse ano, que vão ser quadros fixos. E aí, eu vou explorar mais o que eu posso tirar do LOL ainda. Vai despertar o seu lado publicitário, comunicadora. Posso fazer um comentário rapidinho? Pode, claro. Não, então. Eu amo conteúdo de LOL. E assim, eu faço também com Resident Evil. Só cuidado pras pessoas não falarem que você tá fazendo conteúdo de LOL. Porque você não sabe jogar. Ela faz conteúdo de LOL há um milhão de anos. Qualquer tutorial de Resident Evil você caçar na internet, a Monique já fez. Meu Deus. É, assim... Mas é ótimo. É que o quadro de LOL vai ser, se não me engano, semanal. E por semana já tem duas gameplays. Então, acho que não vai ser muito um problema. Mas é que é um conteúdo não muito explorado ainda pela Riot. Tem o... Ai, eu esqueci o nome do canal agora. Eu tô me sentindo um monstro, cara. Ai, não. É um canal muito bom de LOLs. Só que ele tem um nome meio poético, assim. Agora eu não vou lembrar, mas se vocês... Resident Evil Database. Não, tô brincando. Esse, justo! Se vocês entrarem, pesquisar LOL de LOL, vai ser o primeiro canal a aparecer, com certeza. Que é muito bom esse canal. E aí, eles... Eles já fazem o conteúdo e eu acho muito bacana. Só que é uma outra proposta completamente diferente, né. E eu acho que, tirando eles, não tem outro canal explorando bastante isso, contando bastante isso. Que é uma parte do LOL que agora vai começar a crescer com os outros jogos. Então, eu queria fazer mais também pra... Por curiosidade minha, mas também pro pessoal conhecer. Porque, por exemplo, muitos... Muitos... Muitos outros criadores... Outros jogos estão se interligando. Então, por exemplo, já dá pra criar teoria vendo os desenhos das cartas de LOL. E tem ligação entre as histórias do LOL tradicional com os outros. Enfim, vai ter muita coisa legal. E Universo Lúdico é o nome do canal, perdão. Desculpa, senhor, Universo Lúdico. Muito bom. Estamos chegando agora no finalzinho do programa. Qual a trilha de encerramento, Monique? Ai, gente, peraí que eu fechei a pauta. Eu tava tão interessada na conversa. Free from Fear. Isso. Pegadinha. Resident Evil 3, a trilha sonora, né? Isso. É a música da sala de save, né? Pra você se sentir livre do medo. Olha que coisa bonita. Coitinha. Não, estamos morrendo de medo nesse momento. Taiga, obrigado pela sua visita. Você tá super bem-vinda se quiser voltar. Se tiver sugestões aí de falta. A gente sempre quer falar de League of Legends. A gente sempre quer falar de tudo que tá pegando no mercado. De esportes em geral. De esportes em geral. E faltou uma coisa que a gente precisa apresentar correndo agora, né? O quê? O jogo. Eu fui boicotado nesse... Olha, francamente. Nesse programa. Eu tinha que mostrar que hoje, Caxi Gambá encontra o Monstruário. Dá tempo, dá tempo. Vai ficar pra semana que vem. A gente vai fazer aqui o... Tá lacrado ainda? Tá lacrado, Pedroca. Abre aí. Eu vou fazer o... Não, tem que fazer com carinho. Eu quero falar... Vamos fazer o especial do Zé de Caxiang. Eu quero falar do trabalho da 44 Bico Largo, né? Quero falar de outros games deles, né? Então é o seguinte. Eu fui boicotado nesse programa hoje. Este sócio... Zé, olha, você processou. Você é demitido, como dizia o Trump. Assim, you're fired! Então, semana que vem, minha gente, aqui no Fala Indie, um especial sobre... Ou seja, eu fiz ele trazer o jogo à toa. Encontra o Monstruário. E aí a gente fala sobre Zé do Caxão. O único game no mundo com o Zé do Caxão. Pronto, falei. Você está na Rádio Geek. Apaixonados pelo que fazem! Beijo, Monique. Beijo! Beijo! Tchau! Tchau!